Olha lá, nomeia RHV1 de Vilha Olha lá, nomeia RHV1 de Vilha Vá cima, lado esquerdo, a janela Ralfei, Ralfei muito, Ralfei muito, Ralfei Ah, me cagou, cara Dupe o barbaixo, dupe o barbaixo Ascima tá arrumada Ele vai fazer a espurrada Aí Tá aí! Alô! Caminhão, caminhão! Afinei a cabeça do moleque, cara! Tá bom! Não faz isso não! A gente vai tomar aqui! Caralho! A gente vai tomar uma banca!